Dark Day, o dia escuro Imagine você acordando num dia de domingo O relógio marca 9 da manhã Você dá aquela empreguiçada gigantesca Bebe um café bem forte pra despertar os sentidos Abre vagarosamente a janela Para sentir o brilho suave do sol Quando de repente você percebe assustado Que o sol está encoberto por algo indecifrável E o dia está tão escuro quanto a noite Parece filme apocalíptico Mas acreditem, já aconteceu E mais de uma vez No dia 19 de maio de 1780 Na Nova Inglaterra, Estados Unidos e Canadá Ocorreu o dia conhecido como Dark Day O dia escuro Nos últimos 232 anos Historiadores e cientistas têm discutido A origem do evento Seria um vulcão, uma nuvem de fumaça Ou um asteroide Ou algo mais sinistro Com pouco conhecimento da época As pessoas estavam com medo E alguns advogados de Connecticut, Estados Unidos Achavam que estava ocorrendo o julgamento final Principalmente porque nos dias anteriores Tanto o sol quanto a lua Tiveram uma luz avermelhada Mas o que poderia ter acontecido Naquele dia de 1780 O departamento de meteorologia apontou Que uma nuvem espessa Poderia baixar o suficiente Para fazer as luzes das ruas acenderem E os carros terem que ligar os faróis Mas é improvável Que uma nuvem fosse capaz De causar todos os eventos do dia escuro Um eclipse também foi descartado Porque estes eventos são previsíveis E não há registro de um naquele dia Possibilidade seria a erupção de um vulcão A erupção do vulcão espalhou cinzas na atmosfera O suficiente para obrigar aeroportos A cancelar pousos e decolagens Por toda a Europa sem ter tronado Além disso, as cinzas vulcânicas Podem causar dias amarelos Só que não há registro de atividades vulcânicas Naquele ano de 1780 O que faz com que uma nuvem vulcânica Seja improvável E a queda de um asteroide Também improvável Embora não possa ser descartada O professor associado de geografia William Blake Da Universidade de Pimmouth, Estados Unidos Aponta que houve uma seca na região em 1780 Fazendo com que um incêndio seja provável Mas um incêndio florestal Poderia causar um escurecimento como relatado? O professor Blake Conta que testemunhou incêndios na Austrália E que quanto maior o incêndio Mais ele escurece o céu E a combinação de fluigem e neblina Pode fazer cair uma escuridão O curioso é que dias escuros não são novidade William Corliss, físico e cronista de eventos inexplicáveis Conseguiu reunir o relato de 46 dias escuros Entre 1991 a 1971 Um deles assustou a população da mesma região em 1950 O fato é curioso e amedrontador Embora a teoria do incêndio seja mais plausível Ela se ampara em relatos escassos E teorias abaláveis Deste modo O Dark Day Continua em grande parte Um mistério A ser desvendado Talvez você o veja amanhã Quem sabe? Agora surgem novos boatos De que a Terra passará de novo Seis dias de escuridão Seis dias de escuridão quase completa Entre os dias de 16 a 22 de dezembro de 2016 O mundo continuará a existir durante esses dias Sem luz solar Devido a uma tempestade Que fará com que a poeira e detritos espaciais Tornem-se abundantes Ao ponto de bloquearem 90% da luz solar O chefe da NASA, Charles Bolden Que fez o anúncio pediu a todos Que mantenham a calma Este será o produto de uma tempestade solar A maior dos últimos 250 anos Por um período total de 216 horas Bello em Lars E aí E aí E aí E aí E aí